Sr. Presidente, eu pediria que acrescentasse ao meu tempo, nas breves comunicações, também o tempo de líder, no tempo da explanação. Por favor. Obrigado, presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, assumo a tribuna nesta tarde para dizer da gravidade da situação política que nós estamos vivendo. A denúncia feita pelo ex-senador, presidente da Transpetro, Sérgio Machado, contra a cúpula do PMDB e vários outros políticos, é gravíssima. Ela não atingiu só o presidente do Senado, toda a cúpula do PMDB, praticamente toda a bancada de senadores, vários parlamentares, Cunha. Ela, na verdade, atingiu diretamente o presidente interino e com denúncias muito precisas. Quem viu as entrevistas pela televisão, a gravação da delação, vê a segurança do delator. E ele não disse apenas que passou ou que foi lhe pedido apoio através da Transpetro e do dinheiro de corrupção da Petrobras para financiar a campanha de Gabriel Chalita em São Paulo. Ele disse mais do que isso. Ele disse que havia 40 milhões de reais que seriam distribuídos via PT, a pedido do PT, para os senadores e que deu problema com a bancada do PMDB na Câmara. Isso ainda não foi destrinchado. E o Temer voltou a ser presidente do partido para gerir essa situação de crise dentro do PMDB. Uma denúncia quanto a essa de corrupção explícita do presidente da República tem uma repercussão e depois some do noticiário. E hoje aparece no Globo uma nova denúncia. Executivo da Ingevix, o senhor José Antunes Sobrinho, um dos donos da Ingevix, inclusive, diz que citou pagamento a Temer e agora, de repente, misteriosamente, ele desistiu, desistiu da delação premiada. Diz aqui o senhor José Antunes Sobrinho, que se encontrou no escritório político do presidente interino, Michel Temer, em São Paulo, com nada mais, nada menos de que o amigo pessoal dele, o coronel da Polícia Militar, João Batista Lima Filho, tratada como pessoa de total confiança de Michel Temer. E Lima, então, ex-coronel da PM, que tinha uma parceria com o fornecedor internacional, a AF Consult, conseguiu em 2012 um contrato de R$ 162 milhões na estatal e subcontratou a Ingevix, que é o denunciante do Michel Temer. Após o encontro com Temer, Sobrinho diz ter sido cobrado por Lima pagar um milhão de propinas, supostamente, a pedido do presidente interino. Mais uma denúncia. Está aqui no Globo de hoje, agora repercutindo em toda a mídia. E parece que o presidente da República, interino, golpista, foi à TV na quinta-feira e citou a seguinte frase, respondendo às denúncias de Sérgio Machado. Ele respondeu, se fosse verdadeira a acusação, eu não poderia ser presidente da República. Uma frase que espantou a todos. Porque, veja, ele quis dizer, quem ocupa o cargo de presidente não mente, não pode mentir. E todo mundo acredita. Ele foi criticado até pelos analistas golpistas de todos os jornais. Uma pessoa com a experiência política dele iria dizer exatamente isso. Mas eu acho que atrás desse recado tinha algo mais. E é disso que eu quero tratar aqui, senhor presidente, senhores deputados. Na verdade, Temer mandou um recado à base que praticou o impeachment nessa casa. A grande cobertura da mídia e a elite brasileira é a seguinte, ou eu ou o caos. Porque se houver um impedimento de Temer, o que vai restar? Na verdade, ele fez uma ameaça. E é interessante que, a partir daí, diminuiu bastante a cobertura da imprensa sobre as delações de Sérgio Machado. Então, é óbvio que eles têm um projeto econômico que é muito grave. É um projeto para bancar um teto de gastos por 20 anos contra os direitos previdenciários da educação, da saúde, da vinculação de verbas para a área social. E eles precisam, na verdade, impor um governo. Eu acho que o caso Michel Temer é caso para o impeachment, mas não por pedalada fiscal. É por corrupção mesmo. É por corrupção. Quero dizer a todos que nós estamos estudando essa hipótese. Porque há, certamente, alguma limitação constitucional, porque não está dentro do mandato. Mas, veja, a sociedade precisa enxergar isso. Há um corrupto na presidência da República. As denúncias estão aí. O que tem a dizer a base parlamentar? Os outros partidos? Os que apoiaram o golpe de Estado, nesse momento. É preciso dar uma solução política para isso. E isso está na soberania popular. Essa é a que nós propusemos. Muito obrigado.